Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tudo bem? Puta que pariu, velho Qual é o seu nome? Porra, falta de risco Pessoal tá rindo Porra, guardião Não deixa rindo Olha lá Isso aqui pariu, velho Agora acabou, acabou Tem mais controle Tá bravo aqui Olha o gato 3, 2, 1 Olhos abertos Irmão, o que você tá fazendo aí, cara? Velho Você tá armado Hã? Não pode entrar com arma aqui, irmão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, André Alguém entende alienígena aqui? Oh, 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 oh Você entende também? Vai ali com o André Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Pera aí, pessoal, não vamos rir Porra, tô falando grego aqui Vem cá Vem cá Pera aí Você tava escondido aí, mano Aí ela não te percebeu Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Senta, senta, senta Pede, pede, pede pro alienígena levantar Um chorrão Pergunta pra alienígena O que que ela veio fazer aqui? Não, o que que ela veio fazer? Ninguém entendeu Fala Ela gosta de estar aqui Ah Mas não gosta de uma pessoa que tá ali Ah, é? Alacá, tiquilacá Tá Que que é? Vem invadir mesmo? Não, é Ela vem invadir, mas é uma pessoa que ela não gosta Ah, é especial Ela veio destruir a terra por uma pessoa, tá Pergunta quantas naves ela veio aqui Aham, só, só, só Nossa Tô mutado Porra A gente tá A gente tá Mano, a gente tá numa crise aqui, ó É, tomou, tomou Ficar quieto pra não tomar o outro Peraí, 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 pergunta quantas naves ela veio Ah, xó, ron, hó, ron, ah Xó, xó, xó Tati Quantas? Tati Cinco Cinco naves Pergunta onde ele estacionou as naves Ah, xó, 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 ron, ron Não vai contar Ah, não vai contar? Fala que lá fora ele tem multa, viu Não pode O alienígena está meio com frio Pede para a alienígena sentar Não, tem que falar com jeito Estou cagando de medo É só para sentar Vai Edu, aqui É com você Tem criança, minha bebê está lá Então fala para ela sentar Não, calma Não, André Não, André não, velho É, vai Isso Isso Aí, pede com carinho Por favor Pede com carinho Isso, olha lá Agora sentou Agora ela senta Vem cá perto Vem, vem, vem Pede, pede, pede Pede para ele sentar Isso, assume Isso Isso, fala Fala Tragando de medo Oxa, lixo Ah, tá lixo O que que ela falou? Está muito brava Ficou brava? Não, não, fala para ela É, é só falar assim Racha, racha Racha, racha Racha, racha Isso, racha, racha É É Racha lá, YouTube Então é o seguinte Racha lá no YouTube Vai O que que é? Tem que segurar ela na cadeira Ah, é? É, eu estou falando Você está com medo agora? Racha Isso Senta aí Pronto Acabou Acabou Senta aí Acabou a palhaçada Uma salva de palmas para o André É Salvou a terra Não, mas o melhor mesmo Não, velho É esse cara, velho Cara Levanta aqui rapidinho Só para eu te agradecer Porque, meu Você foi Você conseguiu equilibrar Não Tem que ter um ponto de equilíbrio no show E ele foi um cara que conseguiu Ajudar muito a gente Obrigado, viu, cara Obrigado mesmo aí Obrigado Certo Cossou aí, costou É Pronto Já que vocês pediram Onde a gente fez mais um pouquinho Então agora finalizamos Ah É Acabou Não Você me multou, né Eu acho que até daria para uma saideirinha Não, não Saideira Só para finalizar É Não Não Só uma Só mais uma, Sani Por favor Vai Vai, Sani Não, não Então Se não quiser Eu faço, vai É Não é eu, velho Ele é individualista Ah, velho Não Tá bom Você também não quer, André Então vai Eu faço sozinho Uma galera incrível Nessa aqui Merece a saideira É isso Saideira Aí, ó Mas quem disse que eu não quero, velho Ele quer também É Eu sei que você quer Vem, então Bom